Olá, eu sou o Fábio Rezende, farmacêutico da Biomolecular, e eu venho conversar com você a respeito de queda de cabelo no pós-Covid. Será que tem vitaminas que podem ajudar nesse contexto? A resposta é sim. Nós sabemos que essa patologia, que é causada por esse vírus, é uma situação pandêmica, e isso acometeu muitas mulheres nesse período. Então, houve um excesso, sim, de perda de cabelo por esse contexto. Porém, é uma questão muito preocupante. Claro, você vai procurar o seu dermatologista, o seu profissional de confiança, mas existem hoje no mercado alguns polivitamínicos que podem te ajudar a melhorar, porque nós sabemos que a queda de cabelo, existe uma questão hormonal envolvida, a questão do metabolismo. Então, nós sabemos que não é um fator que acomete a queda de cabelo. Para isso, hoje o mercado disponibiliza algumas vitaminas importantes para o seu metabolismo, como a biotina, vitamina B5, cistina, cisteamina, metionina. Essas vitaminas vão te ajudar a fazer com que o seu metabolismo reaja de forma e reponha aquelas vitaminas que são importantes na formação desse cabelo. Então, ainda que você tenha passado por essa situação ou esteja passando, procure o seu dermatologista, para que ele possa estar te orientando, fazendo exames específicos. E nós, como farmacêuticos, podemos estar te orientando na melhor utilização, nas dosagens mais utilizadas, o que é mais seguro, de que forma utilizar. Então, se tem alguma dúvida, procure um de nossos farmacêuticos lá na farmácia biomolecular, que a gente vai poder te orientar e te ajudar a melhorar a sua situação.